Senhor Ivo Kretzer Senhoras e senhores, autoridades aqui presentes Nosso cordial bom dia Temos a imensa satisfação de contar com a presença desse público Que tem uma alta estima pela história dos veteranos da Segunda Guerra Mundial Aqui representados pelos veteranos Walter Carlos Hertha, João Rodolfo Hauk E o capelão da FEB de Inovicense, que é lá de Rio dos Santos Um grande parceiro que não perde as oportunidades de estar aqui conosco Sinto também a honra de contar aqui O inesquecível professor Valvino Raulino Já citado, alguém que no passado, pelo menos nos anos 80 Esteve à frente para apresentar ao público com seu esforço Através da Prefeitura O que hoje nós temos ainda sendo contemplado com brilho Que é o Museu da Paz Bem como o próprio monumento em si Onde aqui nós estamos presentes Obrigado Valvino Fique sempre conosco Agradeço aos familiares da Associação da FEB Os familiares dos veteranos Fico feliz também em ter aqui Meus dois irmãos O Herói Prestes E o José Norberto Prestes Que é a Tenente R2 E de Florianato especialmente para estar conosco Compartilhando neste momento Agradeço de forma especial Aqueles que sempre estiveram conosco Nossos grandes parceiros A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul Agradeço a presença aqui Representando o prefeito Sr. Dito Lianz Ao grande amigo E se vocês observarem as fotos ao longo dos anos Nos momentos dessa cerimônia Em algum lugar vocês vão destacar o Sr. Jaime Obrigado Jaime Nós precisamos muito de vocês Agradeço também ao público em geral A corporação Corpo de Bombeiros A Polícia Militar E aos esforços dos colaboradores Que trabalham na Fundação Cultural E que se colocam sempre à disposição Para que esse efeito aconteça E seja admirado de uma forma especial A imprensa tem sido para nós Nosso gênio Para que o público saiba Que essa instituição da Associação da FEB Continua firme Ainda pouco falei à imprensa De que a Liga Nacional A Casa da FEB Fica no Rio de Janeiro É a Casa Mãe E dentre as 43 associações Que foram instaladas no país Muitas já sucumbiram E sucumbiram quer dizer Se apagaram Recuaram Desapareceram E esse pecado Nós não estamos cometendo Aqui na nossa região Pelo fato de haver À frente disso entusiastas E o grande apoio da Prefeitura Municipal Por isso nós nos destacamos E os outros nos procuram Principalmente a mim Por meios de comunicação do e-mail E o que vocês fazem Para que vocês lá não morrem Aí eu digo para eles Que nós temos a associação aqui Com uma retaguarda muito grande E é grande É intensa E citei em detalhes Por que isso aí E esse especial momento Ele está sendo contemplado por vocês Não por um esforço Mas acredito que da alma de vocês Parte essa vocação E os expedicionários Que ainda estão vivos Jamais eu ouvi deles Há tantos anos Que estou ofrendo esse trabalho Junto com os meus colegas Da diretoria da Associação da FEB Disseram nós queremos aparecer Ou nós queremos ser honrados Nada disso Quem precisa ser honrado É a história da FEB E nós precisamos Dos familiares Para que eles Marcando presença Identificados com o uniforme Que nós temos os distintivos Para que sejam oferecidos Para eles Identifique-se Apresente Isso vai fazer com que A história da Força Expedicionária Tão pressionada Tão questionada Como o desmantelamento Da Força Expedicionária Brasileira Já no regressar da guerra Nós aqui em Jaguar do Sul Queremos perpetuar essa história Digo que Como voluntário Sempre fui Serei Jamais deixarei Que enfraqueça Essa instituição em Jaguar do Sul Uma porque Nós somos voluntários Para isso Outra porque Os Expedicionários Disseram baixinho Meus ouvidos Alguns até com lágrimas nos olhos Não deixem se acabar Porque nós não fomos Para lá por brincadeira Nós trouxemos a liberdade Que vocês hoje Desfrutam disso Que é a democracia Então parabéns aos Expedicionários Poderiam estar na praia Na sua poltrona Tranquilo E não aqui Prestando mais uma vez O seu compromisso Isso é cidadania E por eles estarem aqui Nós como cidadãos Queríamos se demonstrar Mais afeto Mais carinho Mais presença A história não vai se acabar Agradeço ao Leone Silva Que hoje preside A Fundação Cultural Se mostrou competente Vai se mostrar mais competente ainda E quer revolucionar Essa história Para todos nós Obrigado também Leone Que ele não está aqui presente Mas a gente lembra dele No mais Vejo que É bonito isso aí Não vai se acabar Levem gente Isso aos seus familiares Levem gente Essa história Aos seus amigos Levem Divulguem Isso para a sociedade Porque se nós Não fizermos isso Poderemos ser consumidos Pelas modas Que estão chegando E assim Por fim Ficamos em poucos E aos poucos Vamos também Acabar sucumbindo Isso acredito Pela Prefeitura Municipal Jamais acontecerá No mais A presença De todos vocês Ao Batalhão João e Ville Que nos tem prestado Essa honra sempre marcante A todos O nosso Muito obrigado Que na dimensão celeste Que estejam todos Rodeados em torno de Deus Os expedicionários E por que não dizer Os nossos oponentes Todos esses que sucumbiram na guerra Estejam contemplando O nosso maior objetivo aqui Que é jamais deixar Que aconteça Uma violência na cidade Uma violência no Estado E por que dizer não Uma guerra mundial novamente Muito obrigado O exemplo de vocês Expedicionários E a todos os presentes De coração Um abraço